Glória a Deus meus amados e queridos irmãos, estamos aqui no bairro da Brasília, olha lá, não basta ser pentecostal, tem que ser canela de fogo Olha aí os canela de fogo aí viu irmão, estão tudo aqui ó, tem uma partícula aí ó, dos canela de fogo aqui na Brasília, desde cedo irmão Evangelizando e falando de Jesus, isso é muito importante viu, glória a Deus